Demorou e como demorou, mas saiu hoje o edital para duplicação e construção do acesso ao novo terminal no aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, nessa região aqui. Foram seis meses de atraso no lançamento da licitação para obra, que segundo o governo do estado, deve ficar pronta antes da Copa do Mundo. O projeto moderno quer oferecer acesso rápido ao sul da ilha, que hoje concentra um dos principais gargalos no trânsito da capital. Conforme o estudo, desenvolvido há um ano, parte da avenida de Omício de Freitas será duplicada. Um novo caminho será criado para ligar a rodovia à futura instalação do aeroporto, que será ampliado. O governo pretende gastar cerca de 80 milhões de reais. Parte desse dinheiro deve vir do governo federal. Nós estamos conversando com o governo federal para ter uma participação do governo federal e vamos ter. Mas independente disso, nós vamos tocar as obras. Nós queremos que o aeroporto já esteja em uso com 70% e em condições em maio. E o acesso também estará pronto até maio. Dividida em dois lotes, com extensão de quase nove quilômetros, a obra terá mais de três quilômetros de pista duplicada entre o Trevo da Seta e o acesso ao bairro Carianos. Até o novo terminal do aeroporto, a pista será simples. Agora, depois de lançar o edital, o governo tem cerca de 45 dias para receber propostas de empresas e consórcios de todo o país. Se os recursos não forem apresentados, a ordem de serviço para o início das obras pode sair em 60 dias. Segundo o presidente da Fiesc, a obra é fundamental para a economia do Estado. Nós não estamos pedindo nenhum favor. Nós estamos pedindo que se dê uma contrapartida à contribuição que Santa Catarina, que Florianópolis, que é a grande Florianópolis, dá ao desenvolvimento do país. Outra obra que nós vamos acompanhar até o fim.